Salve, salve pessoal, cá estamos aqui para a nossa live depois dessa partida entre Flamengo e Atlético Paranaense e a vitória do Flamengo por 2 a 0 e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil o Flamengo vai enfrentar a equipe do Grêmio na próxima fase do Matamata Nacional o Grêmio eliminou o Bahia e o Flamengo eliminando a equipe do Atlético no Paraná mais uma vez, dois anos seguidos decidindo fora de casa e vencendo ano passado 1 a 0, gol de Pedro, gol de bicicleta e hoje o gol contra do Eric, o gol do Gabigol, do Gabriel Barbosa nessa vitória do Flamengo por 2 a 0 placar agregado de 4 a 1, 2 a 1 no Rio de Janeiro é a terceira vez seguida que o Flamengo supera o Atlético no Matamata o Flamengo superou o Atlético na Copa do Brasil do ano passado na final da Libertadores e agora na Copa do Brasil mais uma vez ou seja, são 3 confrontos consecutivos com vitórias, triunfos do time carioca e o detalhe, os 9 últimos jogos do Flamengo contra o Atlético em Curitiba na Arena da Baixada registram 4 vitórias do Flamengo 3 vitórias do Atlético e 2 empates então nos 9 últimos jogos o Flamengo venceu 4, o Atlético venceu 3 ou seja, aquela história que o Flamengo jogava mal lá e perdia isso ficou no passado, eventualmente tem algumas partidas ruins, sim algumas vezes joga até uma partida bem aceitável e não ganha como foi nesse Campeonato Brasileiro mas quando perdeu até com um gol em que o goleiro foi nocauteado por uma joelhada e o gol valeu e hoje venceu e também tivemos aí um VAR muito estranho não dá para ter certeza de nada ali se havia ou não o impedimento do Gabriel naquele gol anulado a imagem baixíssima resolução, uma linha grossa em cima do braço não parece estar na ponta, no ombro negócio muito arcaico a câmera do impedimento também no ângulo equivocado até o Salvo Espíndola publicou na sua rede social sobre isso o equívoco desse ângulo, dessa câmera utilizada enfim, um horror a arbitragem no Brasil tem muitos problemas de fato e hoje mais uma vez ficou aí uma dúvida não teve interferência com relação à classificação o Flamengo acabou passando mas muito polêmico e lamentável lamentabilíssima decisão da diretoria do Flamengo de vetar entrevistas depois do jogo então vocês não verão hoje aqui o Jorge São Paulo na sua entrevista os jogadores não vão falar com a imprensa em protesto contra a arbitragem ora, quer protestar contra a arbitragem? vai lá o presidente do clube, vice-futebol, diretor e faz um protesto vai lá antes do São Paulo olha, eu quero dar uma palavrinha a gente está insatisfeito com isso vai lá amanhã na CBF, faz passeato faz o que quiser agora, não dá entrevista isso é ridículo o torcedor do Flamengo quer saber o que o técnico tem a dizer o que os atletas têm a dizer foi uma vitória importante e eu sinceramente acho isso muito ruim acho lamentável acho que isso não tem nada a ver com a postura de um time grande quer protestar, protesta de outra maneira não dá entrevista e é ruim para todo mundo os patrocinadores do Flamengo devem achar o máximo no momento de vitória ao invés de aparecer ali o técnico com a camisa aparecendo o patrocinador do clube e tal ele não aparece ah, não vai dar entrevista está certo isso, gente tem encabimento isso vamos raciocinar se é profissional isso não faz sentido não importa qual clube que faça isso é ridículo absolutamente ridículo Flamengo não poderia ter tomado a decisão dessa um erro crasso da diretoria está insatisfeito se manifesta, reclama e tudo vamos protestar qual protesta os jogadores não falam o técnico não fala hoje o torcedor do Flamengo quer saber o que o São Paulo tem a dizer porque ele colocou o Allan que o Neymar o treinou não que tenha entrado mal mas foi uma atitude até ousada a opção pelo Gabriel não pelo Pedro os muitos ataques que o Flamengo sofreu que era uma coisa esperada o Atlético precisava do resultado enfim uma pena realmente lamentável fica aqui o meu registro a minha crítica veemente a essa decisão para mim lamentável da diretoria do Flamengo muito bem com relação ao jogo eu queria dizer o seguinte os papéis se inverteram de certa forma no Rio de Janeiro o que nós vimos foi o Flamengo dominando o jogo no primeiro tempo o Atlético teve 18% de postos de bola nem quis jogar e fez 1x0 e não quis jogar ficou ali sentado 1x0 rifando bola o Flamengo não conseguiu chegar ao empate depois virou no segundo tempo e hoje foi o inverso o Atlético precisava do gol atacou muito criou situações o Flamengo muito mal na segunda metade do primeiro tempo por muito pouco não tomou o gol acabou sendo premiado com um gol sem merecer sem trabalhar para isso o Atlético também não trabalhou para fazer um gol no Maracanã fez um gol até discutível do ponto de vista da arbitragem a possível falta no Puga na disputa de bola com o Vitor Roque e o gol do Canob então os papéis se inverteram a grosso modo foi o que aconteceu em parte do jogo no primeiro tempo em especial aí no segundo tempo o Atlético acho que muitos chutes fora da área muitos cruzamentos teve bola na trave mas muito no desespero e não funcionou não deu certo o Atlético várias vezes usa o artifício de jogar se fechando ano passado nós vimos o primeiro jogo da Copa do Brasil o Atlético segurar um 0x0 e o Bento fazer grandes defesas o Atlético também praticamente não atacou o Flamengo ficou em cima o tempo todo hoje provou desse mesmo veneno acho que o Flamengo jogar dessa maneira não é o bastante a vitória é importante mas não é o suficiente eu acho que há espaço para uma crítica um questionamento acho que o próprio São Paulo que infelizmente não iremos ouvir pode e deve fazer uma reflexão o time deveria ter tido a capacidade de esfriar mais o jogo e não permitir que em certos momentos o Atlético acelerasse e levasse tanto o período acho inclusive que alguns jogadores estiveram muito abaixo a atuação do Everton Ribeiro especialmente no primeiro tempo muito fraca o Gerson Mal também arrumando muitos passes e o Thiago Maia pelo amor de Deus a última participação do Thiago no jogo foi armar um ataque do Atlético que gerou um cartão para Ayrton Lucas amarelo e uma sequência com dois, três escanteios a bola batendo para lá para cá passando pela área do Flamengo muito mal a queda técnica do Thiago Maia do ano passado para cá de determinado momento do ano passado para cá é uma coisa impressionante o Alain entrou bem até melhora a qualidade do passe o jogador que será titular certamente lado de Puga quando os dois estiverem em condições revezando com o Vitor Hugo o Thiago deve ser a última opção eu até comentava hoje mais cedo com amigos que a tendência é que o Thiago Maia vire uma espécie de pires na mota que era aquele volante mais de marcação mais rústico digamos assim em 2019 que Jorge Jesus usava em momentos que ele queria segurar um resultado aumentar ali o poder de marcação na frente da área e tudo mais então realmente o Thiago Maia caiu muito o Davi Luiz uma ótima partida impediu inclusive um gol do Atlético travando a finalização ali muito bem o Davi Luiz o goleiro Matheus Cunha bem falhou ali no lance que ele quase engoliu o frango mas não se concretizou achei melhor hoje a Hector Lucas do que em jogos recentes o Wesley o de sempre altos e baixos o Fabrício Bruno hoje fez a partida mais segura o Arrascaeta jogou muito bem aliás é o sexto jogo gol seguido do Flamengo com a participação da Arrascaeta vamos recapitular Flamengo e Fortaleza passe para Gabriel fazer um a zero e ele mesmo fez dois a zero certo aí o Flamengo jogou quanto ao Atlético ele sofre o pênalti do primeiro gol e faz o cruzamento passe para o gol do Bruno Henrique aí o Flamengo joga no fim de semana contra o Palmeiras ele faz o gol então dois quatro cinco já contei cinco gols e hoje ele cruza o Eric Cabecinha contra o próprio gol ou seja os seis últimos gols do Flamengo tiveram a participação do Arrascaeta aliás vou falar sobre isso já antes que alguém pergunte certamente vão perguntar hoje circularam informações informações não rumores de que o time do Cristiano Ronaldo do Luiz Castro vai contratar gente isso partiu de uma entrevista que um agente um empresário deu uma entrevista num podcast e falou que o Arrascaeta o nome dele tá numa lista que o clube saudita quer contratá-lo que talvez queira contratar sei lá gente isso é um rumor uma possibilidade sempre há uma possibilidade de alguém vir contratar o Arrascaeta agora isso tem que ser pauta no momento que tiver realmente uma proposta que é na história do Pedro o que se diz é que o Pedro recebeu uma proposta e ele recusou mas no Flamengo não chegou nada não basta o Pedro aceitar tem que chegar no Flamengo a proposta sedutora o Flamengo querer vender se não chegou nada ali no um dos dois não tem muito o que falar sobre isso e aí fica um zum 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 danado gente discutindo isso não porque pelo amor de Deus para de dar asa cobra ficar dando conversa para a gente que fica procurando aí forçar a barra para caçar clique em cima de uma suposição da suposição da suposição ah mas se acontecer um info vendido se acontecer e será um fato que não existe hoje um rumor o empresário falou ok você fica com essa informação o cara falou isso vamos aguardar vamos aguardar vamos ver se mais tarde vai ter realmente proposta pela Arrascaeta por parte do Alnácer mas se não tem nada não tem muito o que discutir não tem muito o que ficar falando sobre isso ficar especulando sabe não tem cabimento acho assim a discussão sobre o nada e outra coisa a multa dele a multa é elevada o Flamengo tem uma condição econômica muito estável e pode chegar amanhã e falar olha eu vendo tá bom paga a multa paga a multa a gente vende porque é assim que funciona paciência vamos lá pode ficar as altas o сделали